Quanta saudade sinto de você. Não sabia que esse sentimento um dia fosse me incomodar tanto. Vivemos momentos que até bem pouco tempo eu não tinha a real dimensão de quão bem me fazia. Agora sinto que com essa distância que me impede de te ver, fico uma lacuna que tento preencher com as nossas recordações. Espero que sintam mesmo por mim, porque eu ficaria feliz em saber que você também sente a minha falta. Você nem pode imaginar o quanto eu lhe quero bem, o quanto eu te amo. Saiba que neste mundo não há ninguém tão especial em minha vida como você. Eu espero ansiosamente pelo momento de te encontrar, te cobrir de beijos e abraços. Não vamos nos entristecer, o tempo passa rápido e logo, logo vamos nos encontrar novamente. Um beijo de quem nunca te esquece. Quanta saudade sinto de você. Não sabia que esse sentimento um dia fosse me incomodar tanto. Vivemos momentos que até bem pouco tempo eu não tinha a real dimensão de quão bem me fazia. Agora sinto que com essa distância que me impede de te ver, fico uma lacuna que tento preencher com as nossas recordações. Espero que sintam mesmo por mim, porque eu ficaria feliz em saber que você também sente a minha falta. Você nem pode imaginar o quanto eu lhe quero bem, o quanto eu te amo. Saiba que neste mundo não há ninguém tão especial em minha vida como você. Eu espero ansiosamente pelo momento de te encontrar, te cobrir de beijos e abraços. Não vamos nos entristecer, o tempo passa rápido e logo, logo vamos nos encontrar novamente. Um beijo de quem nunca te esquece. 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 O que é isso?